Nós temos o problema das drogas, que já deixaram de sair do lado daquele quadrilátero que a gente chamava de Cracolândia, lá em São Paulo, e está hoje dentro das fazendas. O que fazer, Marcelo? A questão das drogas, principalmente o crack, com o advento do crack na sociedade moderna hoje, a gente percebeu um aumento de criminalidade que está diretamente relacionado ao consumo do crack. As outras drogas, inclusive as lícitas, como o álcool, o abuso do álcool, tem sido fomentador de muitos crimes também, diga-se de passagem. Os homicídios, os acidentes de trânsito, as lesões corporais, as violências domésticas, os abusos sexuais, tem ocorrido em decorrência do consumo excessivo de álcool. Mas o crack tem sido a droga mais nefasta de todos os tempos. O crack, eu posso dizer, em sombra de dúvidas, que é a maldição do século. É uma droga que ainda o poder público não está encarando, não está fazendo frente da forma que deveria, não está bom, não há, em primeiro lugar, um trabalho educacional, nas escolas ou com a criança ou adolescente, de alguma forma, assistencial, para poder orientar devidamente para que as crianças não ingressem nesse abuso de drogas, principalmente o crack. Uma vez ingressando nesse mundo, estando dependente, não há um sistema de tratamento, os órgãos públicos, municipais ou estaduais não estão sendo eficientes, ou não há em quantidade, pelo menos, que possa atender a demanda que aparece. O que temos aqui, por exemplo, em Rondônia, são unidades filantrópicas, religiosas, que fecham... Não ligadas ao governo, né? Firmam convênios com o poder público ali e desempenham essa função, mas o Estado não pode ficar delegando essa atribuição. Tem que ser uma função do Estado, tem que se trabalhar a questão das drogas, que está diretamente, como eu já falei, os furtos e roubos aumentaram consideravelmente em decorrência do crack. Falo isso sem ter nem medo, receio de estar de errar. Os homicídios, pode ir na região do Vale do Jamari ali, os homicídios que estão acontecendo ali naquela região, são acertos de contas de pessoas do crime, notadamente as pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Ali na região do Vale do Jamari, nós tivemos um embate muito contundente na atuação de grupos que faziam invasões de terra, que os conflitos agrários também fomentavam, era a causa de muitos homicídios. Isso já pacificou e muito. Já Sinópolis é uma outra cidade. Buritis reduziu 60% dos homicídios por conta desse combate às invasões, à exploração ilegal de madeira e uma atuação eficiente da polícia civil e militar naquela região. Então, as drogas também devem ser encaradas da mesma forma, mas se não, nós vamos estar à mercê aí de todos os tipos de atrocidades praticadas por essas pessoas que consomem essas drogas. Bom, a questão dos movimentos sociais, você falou aí com relação às drogas e acabou citando lá alguns dos movimentos sociais. Nós tivemos aí uma redução das ações do MST, já no governo Dilma, mas aí aparecem outros movimentos sociais. O MST, que na verdade é o movimento do sem-teto. E agora, uma onda geral do anticopa. Como é que a gente pode encaminhar isso, mas de maneira socializada, digamos assim, que seja possível, palatável para a sociedade aceitar essa manifestação e participação, inclusive? O Brasil, ele tem uma democracia muito jovem. E aí se confunde ainda no estado, no amadurecimento democrático do Brasil, a linha muito tênue entre o exercício da autoridade, do poder público, inclusive da polícia, com arbitrariedade, em razão de um ranço que permaneceu decorrente da ditadura militar. Então, nesse pós-ditadura, que vem uma constituição que é até tida como revanchista, alguns falam até que hoje ocorre uma espécie de ditadura civil, uma extrema esquerda. Então, as pessoas extrapolam os limites de liberdades legítimas de manifestação, direito de reunião, de manifestação de pensamento, e acabam extrapolando, e acredito que isso aí lhes ampara também para poder quebrar, depredar patrimônio público, privado, agredir profissionais de segurança pública, profissionais de imprensa. Nós temos que definir limites desse direito. É um direito legítimo, é um direito sagrado, previsto na Constituição Federal. Quem pode definir? A sociedade tem que se situar, vamos falar aqui, em democracias mais maduras, como na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, não são tolerados esse tipo de abuso. Se a pessoa bloqueia uma via pública lá para reclamar e protestar por algum motivo, a polícia vai lá, é linha pau e bomba, como falamos na polícia de choque. E desocupa a via, você está ocupando uma BR, ali tem que passar... Invalidação do espaço público. Está levando, está invadindo o órgão público, que tem uma finalidade pública, obviamente, você está causando uma série de prejuízos em razão dessa ocupação. Então, tem limites a serem postos e a legislação impõe esses limites. A legislação já fala, a lei penal fala que não pode depredar patrimônio público, que não pode agredir o policial, que não pode tocar fogo nas coisas. Então, é um limite que é muito bem definido na lei, e que eu não entendo qual o problema das pessoas não saberem interpretar onde está esse limite aí de onde eu posso me manifestar pacificamente, fazer reunião, reclamar, criticar as autoridades, criticar e que merecem realmente reparos. Tem que haver uma reforma constitucional mesmo de alguns sistemas, de alguns modelos que nós adotamos no Brasil, que tem demonstrado claramente que são ineficientes, são ineficazes e precisam ser revistos. Mas a forma de se protestar deve ser legítima também. Não só os fins, os meios também têm que ser legítimos. Marcelo, lá dentro do Congresso nós temos a bancada da bala, a bancada dos advogados, a bancada da medicina, enfim. Já existe uma bancada de segurança pública? Você acha que ou isso é uma coisa... Muito tímida ainda. Ainda. Muito tímida. A Polícia Federal... Eu me lembro que quando você disse, olha, eu estou pensando em me lançar ou estou tentando ver aqui assim, você foi conversar com o pessoal da Polícia Federal. A Polícia Federal já orienta seus delegados ou seu pessoal... Pelo menos estimula. Estimula a que tenha representantes. Então está vindo cada vez mais um movimento muito forte de polícia na política. Vamos lá, vamos lá na casa da corrupção, se é que assim se defina os locais onde estão os políticos, para tentar melhorar o ambiente, para poder trazer um ambiente mais saudável do ponto de vista da probidade. e o problema é que nem sempre conseguem eleger esses representantes. Então é necessário ter representatividade, não adianta estar dissociado, estar alheio, estar cavaleiro da política, porque é necessário que haja esse entrosamento. E é importante uma bancada de segurança pública, que é uma bandeira que deve ser levantada. Então as polícias militares devem ter seus representantes, no âmbito estadual, em âmbito federal, nos municípios, por que não também? Polícia Civil, a Polícia Federal. Tem que ter representatividade, pessoas que tenham conhecimento técnico. Você vai lá e vê uma comissão de segurança pública do Senado, ou da Câmara, e lá dentro, nessas comissões que são constituídas, chamam técnicos de todas as áreas, menos de polícia. Chama o juiz, chama o promotor, o procurador da República, mas não tem um coronel da Polícia Militar, não tem um delegado de polícia naquela comissão. Tem que haver. A segurança pública não é feita diretamente pelo Judiciário nem Ministério Público. É a polícia que faz segurança. A segurança pública não é feita diretamente pelo Judiciário nem Ministério Público. A segurança pública não é feita diretamente pelo Judiciário nem Ministério Público.